Olha aí Marcos Eu fiz aquela missão que tu falou Do taco Que o meu, olha aqui Botei o prego aqui, regulei aqui Parafuso Aí eu encostei aqui Ficou bacana agora, entendeu? Valeu aí pela ideia Ficou só o filé Tem que fugir um pouquinho aqui Mas aqui vai ficar para trás O negócio é a frente Está bonitinho